pedido número 18507 lá no site maisorquidias.com.br com 5 itens olha só que legal gente o cliente gastou apenas R$144 esse pedido ele teve 20 puta que pariu o cara teve R$121 de frete ah não, tá, entendi corta essa porra aí, mano o cliente pagou apenas R$19 de frete, gente e provavelmente ele pode ter escolhido opção de pagamento no cartão no cartão você paga em até 6 vezes sem juros vamos ver tudo que o cliente escolheu esse pedido é bem legal porque o cliente escolheu planta e materiais de cultivo vou começar mostrando a orquídea primeiro ele colocou aqui no pedido a Oncidium George Verbonen essa Oncidium é muito legal porque ela é uma Oncidium que tem a flor grande e é bem colorida eu acho que ela chega a parecer uma Comanara é uma planta que normalmente é muito cara e o cliente pegou num preço excelente porque estava em promoção isso já é planta pronta pra vir floração, tá agora vamos falar de todos os materiais de cultivo que o cliente comprou ele comprou aqui um Forte Defende isso aqui, gente é um produto muito legal ele é natural e é o famoso óleo de nin ele vai agir aí tanto no combate quanto a prevenção de coxonilhas insetos em geral então envolve pulgões formigas e por aí vai ele é concentrado rende bastante e é um produto natural você que tem animal de estimação por exemplo em casa não vai ter problema se porventura o seu animal estiver em contato com isso porque não é veneno e é muito bom, tá? se você quiser escreve aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando exatamente como é que funciona o óleo de nin nas orquídeas além disso o cliente também escolheu isso aqui que é sensacional é o Forte Cote 14, 14, 14, 14 ele é encapsulado ou seja, ele é um adubo de liberação lenta ele tem uma cápsula que é como se fosse de comprimido de remédio e conforme você vai molhando as plantas ele vai dissolvendo um pouquinho do adubo lá dentro, tá? isso é muito legal ele pode adubar a sua planta por até 3 meses um pouquinho algumas bolinhas só você aduba a sua planta por 3 meses então diminui muito a sua mão de obra e é super tranquilo de usar muito bom o produto o cliente também escolheu um borrifador esse borrifador gente, ele é excelente e muito barato é plástico duro bem resistente e é um borrifador que ele não tem erro a gente pegou já algumas centenas dele e nunca veio um com defeito a gente ainda assim faz um teste para mandar para vocês a qualidade do material é muito boa ele é resistente a queda tem uma proteção embaixo e ele dá pressão bem legal também muito resistente o produto ele é incondizente com o valor dele um produto desse aqui devia estar custando uns R$25 ainda tem lá no site inclusive temos de outras cores também e por último o cliente escolheu isso aqui gente, olha o tamanho desse pacotão musgo sphagnum aqui no caso tem meio quilo de musgo o musgo vai ajudar a você manter a umidade nas suas orquídeas você coloca um pouquinho misturado no substrato ou em toquinho de madeira e ele segura um pouquinho da umidade tem que saber usar em local muito úmido e usado em excesso ele pode gerar umidade demais para suas plantas e aí pode dar algum problema tá bom? então é bom dar uma pesquisada antes de usar para você que cultiva em vaso e em local onde a umidade é muito alta é um produto muito bom e rende bastante gente, meio quilo sendo que você vai usar um pouquinho só em cada planta imagina o quanto que rende você consegue encontrar tudo isso daqui que eu mostrei para vocês lá no site maisorquídeas.com e já vou deixar aqui embaixo um convite para você entrar nos nossos grupos do WhatsApp o link está na descrição desse vídeo acessa lá e você vai acompanhar todas as novidades no mundo das orquídeas das orquídeas as novidades e aí